Bem-vindos a mais um vídeo do canal, olha esse cenário diferente dentro de um carro, por quê? A gente tá dirigindo, a gente vai no supermercado, comprar um bolinho, porque hoje nada é, mais ou menos, nada mais é, nada mais é, obrigada, que é o aniversário da papelaria, 4 aninhos. 4 aninhos de papelaria, gente. Gente, nenenzinho tá crescendo. Aí vai lá levar pro pessoal, cantar parabéns, porque ela merece, né? Sim, deixa eu comprar um bolinho, tomara que tenha bolo bom lá, porque a encomenda nossa deu errada, então a gente tem que se virar com o que tem, né? Então, bora no supermercado. E não dá pra deixar, não pode passar em branco. Não vai passar em branco. E tem mais coisa, é, fala das promoções do site. Gente, hoje também, por acaso, é dia do cliente. Então, juntou uma dupla comemoração aí, e o que a gente fez? A gente tinha o site de promoção. Encheu, mas encheu literalmente. Acima de 50 reais, o pedido acima de 50 reais ganha um brinjo em dobro. Brinjo em dobro, dois brinjos, aleatórios. Compras acima de 250, 200 reais. Não, tem 150, a washi tape shine, a roxa. 150. BRW. Aí 200, um kit animal skin. Sortido. Sortido. Pode ser o imã, o percevejo, ou duas canetinhas. Ou o kit. É, o kit também. Kit também. Um lápis, uma caneta, uma borracha e um apontador. Aí 220, a washi candy. Nas cores sortidas, pode ser lilás, rosa, azul ou verde. E 300 reais, a eco bag, dá pra falar isso. Gente, 300 reais, eco bag, coisa mais linda eco bag, gente. Eu queria ter uma aqui. Mas não tem, mas chegando lá na papelaria, eu mostro pra vocês. E tinha mais alguma promoção. Qual era? Aí, paper mate, a gente liberou 40 brindes pra quem comprar coisas a partir de 30 reais da marca. Maravilhoso. Tipo, kits, né? Não vale a caneta. É um kit, assim. É, até aquele de 3, 40, tá, gente? Não, de 3, mas que seja 30. Ah, o almoço tá me dando passagem. É, é verdade. Tem que ser 30 reais, gente. Ai, me deram passagem. Ih, calma, você tem mais uma que é... Não. Não tem, quer ver? Nem, não. Tem? Tem a do... Ah, lembrei. A brush pen com glitter da Newpens. Não, mas aí já acabou, anjo. Não, já acabou. Gente. As meninas já estão comentando no Reels que já acabou. Ó, gente, perdão. Que era pras 10 primeiras. Perdão, é pros 10 primeiras que ganhassem ganhar um kitzinho com 5 brush pens. Acabou. Acabou. Essa daí não deu. As meninas já estão comentando lá no Reels, poxa, eu só tava esperto. Mas as brush pens é super novidade lá do site. Chegou hoje e elas... Gente, a brush pen com glitter. E de signo! Não, mas é com muito glitter. Tipo, real. Gente, a escorpião é linda, tá? Desculpa, melhor signo. A mais bonita é a de touro, mas só vende o kit. Sim, tem que comprar o kit. Eu acho que vai ter na rua errada. Talvez. Não, não. Vai dar certo. Mas é isso, gente. Chegando lá no supermercado, filmar. Gente, ó, bolinho escolhido. Olha que lindo. Tá jovando, ó. Tinha pouca opção. Então vai ser esse. Deixa eu pegar agora a copinha. Gente, chegamos aqui na papelaria. E olha o que essas meninas já fizeram. Você lembra que essas caixas ficavam aqui? Já passaram... Já explicava o que vai acontecer, né? Ou é, vai, Giovana, dá? Ó, o clube vai subir. Tadã! Como o projeto inicial era, né? E o estoque vai descer pra cá. Então a gente tá botando aqui as caixas de papelão. Aí aqui depois vai ser tudo estoque. Porque o estoque... Não coube mais. Não dá, é... Isso aí. É sobre. É sobre. E aí, olha que ele monta cá que ele vai ajudar a gente. E aí eu vou até trabalhar. Então os próximos dias os vídeos vão ser o quê? Descendo o estoque. Descendo o estoque. Nicolão tá ansiosa. Todo mundo de roupa de legging, top... Roupas leves e tênis. Surtos leves e tênis. Tá gota as águas. Gente, muito obrigada. Vocês são incríveis. Ano passado eu moro aí sozinha. Comigo? Eu tava lá. É. Eu fui dispensada. Eu sozinha até eu tava lá. Desculpa. Não foi dispensada? Foi. Eu não lembro. Ah, se o outro não queria trabalhar lá. Eu ganhei tudo melhor. Pega o ônculo daí. Pega o ônculo daí. Pega o pedaço, vai pra lá, né? Hoje a gente tá aqui, todo mundo. Todo mundo. Não é nada sem vocês. Tem que falar se escolheu. É isso. É isso. Eu sou uma péssima. É sobre isso. Então conta o pedaço pro irmão aqui. Olha só. A gente, o bolo tava, foi feito anteontem e tal. Tudo bonitinho na validade, mas não tá bom. Aí a gente já botou o plano. Nossa, ela botou. E a gente cancelou o plano de bolinho. Então a gente vai na padaria, comprar pão e docinhos. Pão com regueijão e docinho. A vida do trabalhador não é fácil. Mas olha aqui, parece que a gente comeu tudo, né? Mas é porque cada um pegou um pedaço. E fica bonito. O negócio é que algo não tá certo. Não tá, tipo... Algo de certo, algo de errado não está certo. Algo de certo não está errado. Fica aí a reflexão. Gente. Olha que transformação de espaço. A gente conseguiu realocar todas as caixas de papelão. Aí agora liberou todo esse espaço pra gente conseguir descer. E ainda falta tudo aqui, né? Mas vai dar certo. Gente. Enfim, fotos de paz e calmaria. Tô olhando o carrinho aqui. Ó, gente. Tá tudo varridinho. Pronto pra receber o estoque. Amanhã vem a parede de blister. E no sexto a gente desce com o estoque. Gente, hoje de manhã abroço para alguns pedidos. Então eu vou lá stalkear e mostrar pra vocês, tá bom? Porque aqui embaixo já tá um quê? Nos trinques pra receber. Ó, aqui as estantes. Que eram do clube. Aqui a expedição já voltou pra cá. A embalagem da Lara de Rosa e Rosinha. E agora vamos subir. Eu vou mostrar alguns pedidos. Gente, esse aqui é o pedido da Flávia Escobar. Olha só. Ela comprou o caderno Criativo Smile. Olha que coisa mais linda. Ganhou de brinde. Tanto a washi tape Shine quanto a washi tape quente. Essa aqui é na cor azul. Comprou também esse estojo aqui. Hello, da DAC. Ele é retrátil. Lindíssimo. Essa cor tá super vibrante. O washi tape de colorir. Olha que linda. Essa aqui é de lettering. Clips lindos da Leonora. Ó. Eles são grandões. Tá vendo aqui o tamanho da minha unha? Além disso, ela também comprou. O que que é? Esse aqui. Um bloquinho preto pautado. Da Mercy. Esse aqui é o pedido da Laura. Olha o tanto de caneta azul e azul turquesa. Gente, que ela comprou. Eu não sei como o pedido poderia ser mais perfeito. Ela comprou essas aqui, ó. Que são minhas canetas favoritas ainda. Essa aqui na cor azul claro. E essa aqui é o azul turquesa. Comprou Wave. Essa aqui é a Pentel Wave. Comprou a Hashi azul. Comprou a BPX azul. Comprou a Duty Color azul. Gente, gente. Olha esse pedido. É sério? Não é minha cara esse pedido? Totalmente. Foda azul. Depois da Barba ficou feliz com o spoiler dela. Obrigada. Por favor, gente. Faça uma Barba feliz. Porque aí ela não tortura a gente. Mentira. Gente, por isso que eu fiquei feliz com o papel de seda azul, gente. Porque a Cláudia garante várias novidades da Lupe. Olha. Isso daqui. A Laura tá com sono, pelo jeito, né? Atrapalhando o meu vídeo. Olha. Ela comprou esse marca-texto aqui de Lego. Olha que incrível. Além disso, ela comprou essas balinhas também. Que de um lado é marca-texto do outro é canetinha. Aí ela comprou. Olha o do lado de caneta. Ela comprou essa daqui que se você vai usando... E ela vai mudando de... Opa! Vai mudando de cor ao longo tempo. Comprou de diamante no prateado. Comprou um donut azul com granulado. Comprou de pompom. Tanto essa aqui rosa de gatinho. Quanto essa aqui de unicórnio de pompom. Olha que fofo. Aí ela comprou de sereia. Comprou essa minizinha aqui. Olha que fofa. Unicórnio de asa. Gente, esse vídeo tá incrível demais. Olha esse macaquinho no galho. Esse pedido aqui é a personificação. Personificação não. A pedificação. Não sei se as palavras existem. Do pedido fofo. Ah, além disso, ela também ganhou de brinde. A washi tape shine na cor lilás. E a washi tape candy na cor verde. Gente, esse aqui é o pedido da Ligia. Esse pedido aqui é incrível. Porque ela já garante quase todas as promoções. Olha. Ela comprou a Hashi. O conjunto com 12. Comprou o conjunto da Paper Mate. Olha. Com seis cores. Essas cores aqui são as Candy Pop. Esse moçada aí que tá perfeito. Comprou a novidade que entrou hoje no site. Que são as Gizem Brush Glitter. Que também são de signo. Olha. Que coisa mais perfeita. Comprou também o conjuntinho de Brush Duo. Da Molin. Essa paleta também é linda. Esse rosa aqui, ó. É chocante. Tão perfeito. Comprou. Ela foi uma das dez primeiras a comprar esse kit aqui. Então ela ganhou de brinde. Olha que lindo. Esse conjuntinho de Brush Pen da New Pen. Aí. Calma aí. Ela ganhou a Wash Tape Quente na cor verde. A Wash Tape Shine na cor lilás. Ganhou de brinde uma colinha. E esses pés cervejos da coleção Animal Print. Ah, gente. O pedido dela custou mais de 300 reais. Então olha o que ela ganhou também. A lindíssima Eco Bag da Papelaria Unicórnio. Olha que perfeita. Eu tenho certeza que ela vai amar o pedido dela. Porque tá incrível. Gente, a Ana. Ela ganhou dois conjuntinhos de Ginza Brush Glitter. Da New Pen. Que é a novidade. Olha só. Vou te mostrar mais aqui as cores aqui pra vocês, ó. A de escorpião. É esse mais escuro. Mas é perfeita. Aí. O que aconteceu? Olha mais o que ela ganhou. Aí. Como ela foi uma das dez primeiras. E uma das dez primeiras a comprar. Ela ganhou dois. Dois kits de Brush Pen. Neon. Com seis cores. Ganhou essa washi tape Candy na cor azul. A washi tape Shine na cor lilás. O conjuntinho de animal print. Esse aqui que vem com borracha, apontador, uma caneta e um lápis. Corou vários brindes. E essa caneta aqui, ó. Gente, essa caneta aqui é igual a minha Cata. Né, Laura? Que é igual a Cinder. Chegou alguém. Não é igual a Cinder? Uhum. A gente tem um gatinho. Ela é igualzinha. Olha que lindo. Esse narizinho. E é esse pedido da Ana Lúcia. Cheio, abarrotado de brindes. Pra finalizar, esse aqui é o pedido da Bruna. Ela garantiu o Planner Happy na cor azul. Coisa mais linda. Eu amo azul. Clips pompom. Washi tape Duddles de colorir. Olha que incrível. Aí ela ganhou o brinde. A washi tape Shine na cor lilás. Fichas da Finideia. Comprou os adesivos. Dogs da Finideia também. Uma Unipin na pontinha 0.4. É bem fine liner. Uma caneta de diamante na cor prato. Uma caneta Poir. Coração de diamante da Molim. Vários carimbinhas. E o marca texto Lilás Happy. Olha que sujinho. Gente, é isso. Eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem. A gente tá fazendo as últimas arrumações aqui. Pra descer o estoque. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Mandem parabéns pela papelaria aqui embaixo. Que ela merece. 4 aninhos. E é isso. Beijos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Olha o Lara e o Nicolão aqui. Movendo platileilas. Leilas. Não esquece de curtir, comentar. Ativar o sininho. Se inscrever no canal. Mandar pros familiares, amigos. Todo mundo. E é isso. Tchau.